Salve, salve galera! Boa noite! Espero que vocês estejam bem, pois estamos começando mais um giro da semana RPG em um quadro aqui no canal em que a gente tenta, tenta bastante trazer notícias, novidades do que estiver rolando na cena do RPG e claro, se você estiver chegando agora para se juntar a nós, desejo a vocês boa noite e para quem for nos assistir depois, seja na roxinha ou na vermelhinha, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada vão chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto o importante é que vocês estejam confortáveis, pois quem vai começar a ditar o ritmo aqui da bagaça é o Lucas Bom dia para quem regia, boa noite para quem de noite, boa madrugada para quem não dorme aqui é o Lucas Malk e hoje estamos com convidados daqui, perto da região alguns perto da região do Raga, outros perto da minha região tem que especificar essa parte, mas é bom, e sem contar que tem algo a ver direto com o que acontece todo ano em algumas regiões daqui do Brasil, que é o steampunk, é uma coisa bem legal e justamente algo em cima do steampunk feito algo com cinema sim, estou entregando aqui spoilers, né, do tema de cinema que já foi falado no Extintos Santos lá no Instagram, e que coisa melhor para fazer algo em cima do que um cenário do Sabejo hoje que é a cidade do sol a vapor e temos aqui o Alexandre Pedroso e o Marcos Mauro que fazem parte da Odyssey pode ser que daqui a pouco, algum momento entre o Leandro ou não, não sabemos mas ele também está aqui como um dos convidados e vamos aqui apresentar a galera para quem de repente não conhece a começar, Alexandre Pedroso, dá uma boa noite para a galera Salve, salve pessoal, boa noite é um prazer estar aqui de novo com o pessoal eu sou o Alexandre Pedroso, faço parte da equipe responsável pela Odyssey e publicações já estivemos aqui, né, numa outra ocasião divulgando o nosso cenário Wise Guys que era um compêndio de máfia um cenário de máfia e um kit de ferramentas para o Sabejo Words agora estamos aqui animados com um novo projeto estamos em pré-campanha de financiamento coletivo para o cenário Steampunk A Cidade do Sol a Vapor, também para a Sabejo Words um cenário muito top, uma pegada dark, sombria e é isso, como eu disse, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos eu sou o que mora perto do Lucas aqui, moro na Baixada Santista, atualmente resido em Praia Grande São Paulo, e é isso, eu passo agora a palavra para o Marcos Mauro pode ser aí e aí gente, boa noite eu sou Marcos Mauro eu sou o tradutor da Odyssey passo das minhas palavras do Pedroso que a gente está apresentando aqui nos preparando para essa campanha de financiamento coletivo da Cidade do Sol a Vapor e, no caso, eu sou o mais próximo do Hagabashi bom, eu me mudei eu estou num lugar melhor para poder fazer algumas apresentações tanto que agora estamos até num dia que não é muito comum eu participar de alguma live ou coisa parecida mas infelizmente eu fiquei uns quilômetros a mais de distância do Hagabashi agora é menos vizinho que eu, mas a gente é da mesma cidade ah, sim, para que bairro tu foste? eu fui para o Marcos ah, está pertinho, até parece que foi longe é, assim, dá para pegar o ônibus e te visitar pode ir, Lucas bem, então vamos lá passar agora para o nosso querido Hagabashi para começar a mostrar um pouquinho sobre a pré-campanha Hagabashi, com você bom, galera, antes de mais nada, quero convidar vocês a visitarem a página da pré-campanha da Cidade do Sol a Vapor se vocês ainda não visitaram vou deixar aqui o link no chat da roxinha para que vocês possam acompanhar e se vocês forem assistir na vermelhinha recomendo dar uma olhada aqui na descrição do vídeo para vocês encontrarem o link, visitarem e fazerem isso aqui, ó cliquem no avise-me do lançamento que aí aciona o dispositivo da Catarse que vai avisar vocês quando a campanha entrar no ar mas também convido vocês a assistir esse vídeo 1894 a cidade, matematicamente calculada se tornaria uma nova utopia da Era da Razão mas o desastre mudou tudo a cidade caiu no limbo, limiar do inferno o progresso enfrentou a magia antiga e a cidade se tornou parte do limbo sem luz solar novo mundo não existe mais existem outras muralhas e outras criaturas aqui mas o método científico funciona mesmo nas mais insanas condições as pessoas vivem com o sol de vapor aqui todas as manhãs ele se eleva sobre a cidade em um enorme trigo as autoridades conduzem negociações diplomáticas com demônios e inventores sonham com a criação de um autômato consciente isso enquanto pesquisadores buscam por vestígios de civilizações antigas cientistas cientistas, charlatães aventureiros e magos gêneros do mal e detetives brilhantes humanos e demônios todos eles todos eles estão na cidade do sol a vapor é isso aí que você vai ser show de bola show de bola é isso aí é isso aí pra esclarecer, trazer novidade. Sempre que quando tem alguma coisa como o Savage Day que daqui a pouco vai estar tendo, a gente também tá mobilizando. A gente tá sempre tentando manter forte o Savage World. Então, assim, eu acho pesado o tarado porque parece que a gente não tá respeitando o sistema, né? Mas, assim, tá na medida. Tem um encanto envolvido. E tu, Alexandre, qual é o nível de encanto? Cara, a Odyssey, ela começou com o Leandro, né? Quando eu entrei no meio da história, ela já tinha começado com o Leandro e com outro Alexandre, que não faz mais parte da equipe. Ela nasceu do pessoal que já é fã de Savage. Querendo ou não, o Savage World foi o cenário, o sistema, né? O sistema motriz que fez acontecer a Odyssey. Tudo começou porque tinha um pessoal fã desse sistema achando que o Brasil precisava de mais material pra Savage World, né? E tudo foi a partir daí. Hoje, nós temos planos de trazer outros sistemas, estamos negociando até, inclusive, pra não ficar só no Savage. Mas o Savage, como ele é o xodó nosso, ele vai ficar durante muito tempo. Eu não diria que nós somos tarados, mas realmente o Savage World é, pelo menos pra mim, pro Leandro e pro pessoal que hoje compõe a equipe, o Marcos Mauro, a gente tem um grande apreço pelo sistema, né? Porque, cara, convenhamos assim, eu sei que eu sou, como que se fala, eu sou imparcial, sou suspeito pra falar, mas Savage World é um puta sistema, né, velho? Você joga qualquer coisa que você quiser no Savage World e acabou, não tem... Como dizem por aí, agora alguém pode até querer me apedrejar, o Savage World é o GURPS que funcionou, né? GURPS, gostei. GURPS que sobreviveu e ficou melhor. Lucas, tá contigo. Cara, assim, eu não sou, nem, imagina, eu não sou nem um pouco fã assim do Savage World, eu só tenho dois milagros iguais dessa vez, né? Então, é muito legal ver ver as cinco que... É algo que vocês até fazem muito em conjunto, eu gosto pra caramba dessa parceria que tem também com a Reta Punk, né? De um ajudando, um motivando o outro, um indo lá, ó, vai lá na campanha do Cidade do Sol Vapor, olha, então vai lá na campanha que tá tendo lá da Reta Punk e fica essa parceria. E, inclusive, de repente, pra quem, eu não sei se eu vou tá roubando um pouquinho a parte do raga, mas é porque eu tô empolgado com isso aqui. Quem, de repente, é que tá olhando a pé campanha e quer conhecer um pouquinho mais a lei da fase que está ali, tem o site da Odyssey e ali tem várias matérias, inclusive, até mesmo alguns PDFs que eles fazem, que é muito sensacional, então quem quiser pode ir lá, dar um acompanhamento e ali também já tem algumas informações do Cidade do Sol Vapor e aí eu quero ir justamente para a matéria que foi passada pra gente pra colocar na revista, que eu também gostei muito, e nisso, raga, eu não sei se você pode já ir justamente nessa parte aí, essa parte aí, eu, tá escrito quem é o idealizador, é o Greb, Crazy, Seig, Igmo, que isso é tudo errado, né, Vitale, Bari e Sumonoff, né, e tá com a tradução do Marcos Mauro, a diagramação do Alexandre Bedoso que está aqui conosco, o Álvaro Ramos, que também é aqui da nossa região, que é o responsável pelo Contos Lúdicos, é, Luiz Fernando Alfaça, e nosso querido amigo Leandro Jardim, que também é daqui da região de São Paulo, né, vocês tem como falar um pouquinho desse conjunto e até mesmo, é, vai ser um livro, vai ser dois, o que que vai vir acompanhado nesse pensamento do que vocês podem revelar é claro, eu começo, Alexandre? Eu começo, pode começar, o Marcos Mauro, como tradutor, pode falar um pouco mais sobre essa questão de quantos livros são, as aventuras, tudo mais, eu só vou fazer um adendo aqui rapidinho, Marcos, o Álvaro, o Álvaro é um dos revisores do material também, e é a voz dele no vídeo, naquele vídeo lá no catársico, é o narrador, que bom que o Alexandre falou logo disso, eu tinha me lembrado, porque a gente tem que realmente, é, dar, valorizar esse pessoal que está nos ajudando muito, claro que tem uma paixão envolvida, é, para poder, ou fazer isso acontecer, então, essa paixão não é só da Odyssey, como de toda a comunidade, mas então, gente, Cidade do Sol a Vapor, ele vai ser dividido em dois livros, o livro dos mortais, como vocês já estão vendo aqui na fachada, e o livro do Criador, ele, passa por uma estrutura que se assemelha um pouco a como foi, Deadlands e Low Dead, aqui no Brasil, pela Retropunk, que ficou dividido, como seria o livro para cada um, tipo, livro dos mortais, é onde majoritariamente está as informações importantes para os jogadores, tipo, o que é que eles precisam, nele você vai encontrar tanto equipamentos, vantagens, é, novos poderes, formas de utilizar esses poderes, é, algumas organizações secretas que eles vão conhecer ou participar, ocupar, e também, é, tem algumas outras informações, assim, que compõem para o jogador como é o cenário, já o livro do Criador, é onde estão os segredos que só o mestre vai contar, tem um metaplot, o cenário, ele explica mais profundamente como são, para o, como o mestre tem que fazer funcionar certas organizações, ele tem, é, como você vai utilizar, é, algumas, algumas raças que tem no cenário, porque como a gente já tinha, é, enfatizado, nesse cenário, os jogadores têm contato com demônios no limbo, então, tem como você jogar com demônios, e com uma outra, é, ancestralidade, que está pela cidade, mas está, está em segredo no, na região lá, então, o mestre também tem que intermediar essas coisas, além disso, né, no livro do, do Criador, vão ter três aventuras introdutórias, e também, é, algumas informações, obviamente, das criaturas, e personagens proeminentes no cenário, então, é um livro bem completo, é, ambos os livros são bem completos, e que trazem novidades, tipo, é, bem possível que jogadores que queiram ser tecnomagos, magos mecânicos, ou simplesmente inventores, acabem se envolvendo com o minigame que o autor criou de montagem de núcleos de energia pra que você crie suas invenções, e até no próprio livro vai vir, é, as peças, e provavelmente a gente faça uma versão que o jogador possa imprimir, não destruir o nosso trabalho tão querido que vai ser, o livro físico, mas, além disso, vamos ter algumas aventuras publicadas, e, se tudo der certo, tipo, se tiver tudo certinho com o autor, é, a gente também tá produzindo um suplemento autoral, eu vou falar um pouquinho a respeito da Lola, assim, da pegada geral, é um cenário steampunk, mas, ele não é aquele, não fica só preso naquele tradicional steampunk que a gente conhece, que você também tem forças sobrenaturais, tem poderes, né, tem magia, o que eu acho bem bacana dessa pegada, é que não é um, a explicação pra existência desses poderes no cenário, eu achei legal, assim, da forma como o autor fez, porque a cidade, ela, ela é tragada pro limiar do inferno, como diz lá no começo do vídeo, ela fica num, num limbo ali, num, num, entre planos, entre o plano natural, né, e esse plano aí, infernal e espiritual, e ali os seres humanos tem contato com demônios, e são esses demônios os detentores da magia, desses poderes que, que, que começam a se manifestar ali, né, aí o que que acontece, entre tretas, entre, entre briga entre humanos e esses demônios, nesse primeiro momento, rola um, o que a gente pode dizer, uma espécie de um acordo entre os humanos e os demônios, para que os humanos, os demônios ensinem aos humanos como usar essa magia, né, como usar esses poderes, mas é aquela velha história, né, velho, fica no ar até hoje, ninguém sabe, será que os demônios, eles realmente ensinaram alguma coisa para a humanidade ou fomos enganados por eles, né, o homem não conseguiu dominar essa magia da mesma forma que os demônios dominam, aí surgiu, surgiu uma alternativa, entre aspas, muita pesquisa, muita pesquisa, muita ciência ali, né, essa ciência da época, steampunk, conseguiram, o ser humano conseguiu fazer uma junção entre a tecnologia e a magia, ele aprendeu a usar a magia de certa forma através da tecnologia, é da onde surge o termo os tecnomagos, né, os magos mecânicos e tudo mais, então não é um cenário que simplesmente existe a magia por existir, a própria lora, assim, a própria condução do enredo tem essa explicação que eu acho bem bacana, porque não fica só aquela coisa gratuita, né, no cenário, e o que mais a gente pode falar a respeito, do Marcos Mauro? Você tem muito, você tem muito steampunk, tem essa, essa pegada sobrenatural, acho que vale a pena. Uma coisa que é bom a gente enfatizar e é muito interessante é que a Cidade do Sol a Vapor, é que muitas vezes a gente já tem o costume de como vai ver o steampunk, tanto que muitas vezes ele, como o gênero, ele só se torna uma camada do que seria toda uma narrativa de um outro cenário, coisa parecida. tipo, Deadland tem steampunk, né, bom, mas ele leva muito em consideração a parte punk do steampunk, não assim, naquele esquema de que há contra o governo coisa parecida, tem um pouco, mas ele fala assim de apontar que existem problemáticas presentes, de fato, a Cidade do Sol a Vapor, a própria cidade, ela é um polo de tecnologia e crescimento e desenvolvimento da humanidade esplendoroso, só que isso daí já é uma informação pública do início do cenário. Bom, a cidade, ela caiu numa parte do limbo que não tem nenhuma produção alimentícia que não seja cogumelo e ao mesmo tempo, por um acaso, começou a surgir uma proliferação de ratos nas cidades. Como não está tendo uma fauna e nenhuma flora para produzir verduras, do que vocês acham que normalmente essas pessoas se alimentam? Além disso, o vapor, ele não está só nos equipamentos ou coisa parecida, ela está na sua cara, o cheiro de fuligem, o cheiro de óleo, essa coisa está fazendo mal para essas pessoas, principalmente para as pessoas que vivem na periferia. Sim, não é um steampunk bonito, ele é, ele tem elementos de beleza, tipo os tecnomagos com aquelas roupas, como vocês viram nos vídeos, super bacanas assim e tal, mas também tem aquela camada bem dolorosa de o que é uma revolução industrial. Então, o que vocês vão ver, eu acho que é até como foi descrito em algum dos textos do Leandro, que é quase que um ar de steampunk, assim, tipo, ele é realista no contexto de que, querendo ou não, é uma cidade real, assim, real na ficção, assim, ela é crível dentro de uma realidade. Cumprimentando um pouco mais, são coisas que logo no começo você já fica sabendo também. Nesse limbo, nesse local onde está a cidade, a teia, como os moradores chamam, a teia, ela, eles descobrem que logo no começo que o enxofre funciona de uma forma diferente lá, né? é o que acaba se tornando o combustível, o triz, assim, da maior parte da tecnologia a vapor. E... um detalhe que eu acho que faltou comentar também, tô tentando organizar, concatenar as ideias aqui. O... É que é muita coisa, gente. É, é que você tem vontade de falar mais, porque a gente não pode dar spoiler do livro também, né? Tem que segurar um pouco, né? Mas, assim, eu acho que faltou também falar, assim, que ele é um livro que a intenção primordial dos autores é tentar fazer um cenário que tivesse uma pegada investigativa, detetivesca, assim, sabe? Que vocês fossem detetives pra investigar tal coisa. Eu até fiz um comentário outro dia no grupo lá, no nosso grupo lá, que eu, quando eu comecei a ler, me veio muito à mente, cada um vai ter a sua associação, né? Mas, pra mim, me lembrei bastante de Hellboy, do universo dele, daquela BPD, BPD lá, da equipe investigativa, tal, 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 de fenômenos sobrenaturais, essas coisas, né? E na própria descrição, tá lá, o cara tem como referência Sherlock Holmes e similares, assim, da cultura, da cultura pop, né? Sherlock, todo mundo sabe, é o maior detetive da literatura, né? Tem gente que, há controvérsias, mas eu, pra mim, ele é o maior detetive da literatura. É o bático. E tem que ter em semente também, né? É, o Batman dos quadrinhos. Eu sou fã do Batman, velho, se for pra colocar o Sherlock com o Batman, eu acho que o Sherlock vai levar um cacete, mas aí é polêmico, né? Uma das várias inspirações do Batman é justamente o Sherlock Holmes. É, o Sherlock Holmes. Mas o Batman é o preparadão, né? O Batman, se ele fosse encontrar o Sherlock, ele ia estar preparado. Mas, enfim, né? Vamos, vamos botando aqui. É, vamos ser. Isso, faltou a hora de falar isso, eu já complementei a questão do combustível. Algumas, como eu falei, tem a tecnologia que ela mistura um pouco da magia com o vapor, né? Muita coisa está dentro dessa tecnologia a vapor mesmo. Armas, alguns outros incrementos de traje, essas coisas, já fazem uma mistura dos dois, né, Marcos? Não fica só no combustível, no enxofre. Ele também utiliza dessa própria magia em si. Eu acho até que foi uma maneira, não sei, talvez seja errôneo eu pensar assim, mas foi uma maneira que o autor, que os autores tiveram para justificar que você tivesse pequenas armas na mão e que elas funcionassem a vapor, não sei, porque para você ter uma arma pequena, né, que não tiver um aparato muito grande, como é que você faz funcionar com vapor ou não? Não sei se foi isso. É, não é para complementar essa parte do Pedroso. É que é assim, nesse cenário, no Limbo, por um acaso, a pólvora, ela não tem ignição, ela é muito lente. Ela não funciona, é. Então, o pessoal é levado a ter que usar um equipamento assim, armas de ar comprimido, armas mecânicas, tipo bestas, essas coisas, e também equipamento a vapor. Obviamente, tem armas mais eficientes, que são as pistolas tecnomágicas. é porque a tecnomagia é o que deixa ainda mais poderosa a teia, mas isso também torna o cenário bem mais steampunk, assim, porque as armas, apesar de elas serem de ar comprimido, elas são eficientes dentro do seu espaço, eficiente no sentido, assim, de que elas podem ser melhores do que um revólver, obviamente, mais fracas, mas que elas cabem mais munição, elas podem disparar mais balas, e obviamente que armas mais poderosas são a base de vapor, só que é uma coisa muito interessante do cenário, é que existe sempre pairando uma incerteza do pleno funcionamento do equipamento, tanto que tem uma regrinha de possibilidade de que o equipamento possa acabar tendo algum tipo de problema, pode quebrar, pode explodir na sua mão, a regra do mau funcionamento, pode ser que por um acaso, o seu, por um acaso, assim, uma sorte do destino, você, acabe que a arma fique melhor, fique boa, aí, tem esses pequenos detalhes que são bastante interessantes, e assim, só complementando, porque, até no vídeo falou um pouco que são três gêneros que o autor se propôs a sugerir para esse cenário, que é o detetive, que o Alexandre falou, que é bastante inspirado em livros do Conan Doyle, Christine Heiss, né, eu devo estar confundindo, desculpa, a gente, tem o terror, o terror mais clássico, assim, não chega a ser um terror vampiresco, porque tem questões, assim, de como funciona até mesmo os seres sobrenaturais no próprio cenário, mas não quer dizer que não possa ter, mas também, assim, terror de cientista louco, estilo Frankenstein, próprio guia, o próprio guia inicial, que ele vai, provavelmente vai sair junto com o financiamento, ele já tem uma aventura, que é uma mistura de investigação com o horror, então já tem até a mistura, e obviamente o outro gênero é aventura, no melhor estilo Indiana Jones, e aí, até no livro do Criador, que é onde ele, ele descreve como são essas narrativas, tem um agenciamento de como o mestre, ele pode estabelecer esse tipo de aventura, por exemplo, no gênero de aventura, ao invés dos jogadores terem simplesmente rolar dados para resolver uma cena, pode ser que tenha um enigma para eles resolverem, ou então uma cena de perseguição para fugir de uma armadilha, uma coisa assim. Tem muita vantagem nova, tem umas vantagens bem legais, bem diferente, eu acho, para quem está acostumado com o sábado, vai se surpreender, os caras capricharam, aí eu acho que só um pouquinho, só faltou a gente dizer claramente que o cenário ele é russo, ele foi traduzido para o inglês e a gente traduziu para o inglês, os criadores, ele é um cenário que tem por trás o pessoal lá da Rússia, então eu acho que traz um pouco do que os caras bebem também, na cultura deles, eu acho, é, cara, é excelente, é um cenário bem atípico, creio eu, porque a gente está acostumado a ver por aqui, não só em Cevade, em outros sistemas também, e eu acho que esse cenário aí vai trazer muita inspiração para muita gente, para muita mesa, pode ir. Cara, não querendo interromper e nem intermeter, é que uma coisa que eu gosto do patrama do steampunk, ou, é, é mais do steampunk, ele sempre dá um porquê de ter algo, ele pode ter o mais místico que for, mas ele leva para uma resposta científica, ele faz por onde, qualquer cenário, qualquer livro que você vai pegar, ele pode ter aquele ar sobrenatural, mas ele vai levar para um lado científico, ele vai levar para um lado então ele sempre vai ter aquela coisa assim, se acontece tal coisa, ele vai te dar o porquê, tanto do lado místico e tanto do lado científico, unindo os dois, né, porque é aquela liberdade te mostrando, olha, isso aqui sempre existiu, se você não acredita em magia, a magia está aqui e tem resposta na ciência, ao qual tem a resposta na fé, ele junta os teis assim, o ciclo, porque eu não vi ainda a parte de religião, não sei se tem a parte de religião daí, mas como já foi dito de demônios, então isso já mostra essa terceira parte, essa pindade que se tem no steampunk, não sei se de repente eu estou viajando muito, mas é steampunk, cara, no steampunk eu viajo legal, eu gosto, Raga? Vamos lá, bom, eu escutei tanto Marcos quanto Alexandre citarem várias coisas em torno desse cenário, mas aí bateu a curiosidade, quando a campanha começar, o que que vai estar à disposição para ser viabilizado pela campanha de financiamento coletivo? E se vocês puderem comentar, qual é a previsão de meta base? Bom, acho que eu posso falar um pouco mais a respeito, a gente está sobre o financiamento, as recompensas, nós ainda estamos batendo o martelo com algumas coisas, o que já tem definitivo, além dos livros, das aventuras, é que a gente vai trazer, vamos ter bonés com a marca, camisetas, o que mais que a gente fechou hoje? Bonés, camisetas, tem mais uma terceira, ah, teremos o escudo, a princípio em PDF, estamos aqui negociando para ver se a gente traz ele físico também, esse ainda está, a incógnita é ele ser físico, mas em PDF vai ter, vai ter o escudo, não tem no original, a gente está montando ele para o nosso produto aqui, se tudo correr bem, tem o suplemento que o Marcos Mauro está fazendo, correr bem, que eu falo assim, é só dar, a gente está esperando o aceite, né, dos criadores, dos autores, dar o ok, que eu acredito que não vai ter problema, incógnita, temos os dados que a gente está vendo se vai ter também, estamos atrás, né, estudando, e mais algumas coisinhas que ainda são surpresas, assim, que eu não posso revelar. Meta base, como sempre, o nosso intuito maior é trazer material, materiais diferentes, né, a um preço acessível para o pessoal aqui do Brasil para a Seva de Words, então, como foi com Ice Guys, como foi com Crystal Heart, não é uma meta ambiciosa, o valor não vai ser muito alto, a gente está discutindo isso ainda, mas vai ser algo em torno de uns 8 mil reais, 6 a 8 mil reais, não vai ser mais do que isso, a meta base, né, aí depois tem as recompensas, é algo para acontecer mesmo, para não, para não ter problema, tem muita gente que diz que só apoia depois que vê o projeto financiado, né, então, esse é o nosso intuito, que rapidamente a gente bata essa meta para que as pessoas tenham confiança de que o negócio vai estar sendo feito. É o nosso terceiro projeto aqui, né, a Odyssey ainda não tem muito tempo de estrada, mas nós já publicamos cenários licenciados por Crystal Heart, Wise Guys, que vai ser entregue em breve, o físico, né, a parte PDF, o pessoal já recebeu tudo, as recompensas digitais, o físico já está indo para a gráfica, logo está na mão também, nós também tivemos um lançamento, um lançamento mais, um fan-made que é bastante famoso lá fora, que é a saga dos Goblins, a Goblin Horde, né, que a gente tem também, para quem conhece o Universo de Savage, a gente já deve ter ouvido falar do autor, e esse é o nosso terceiro mesmo, projeto licenciado que a gente está trazendo, então, a gente já está com uma historinha aí, creio eu que se vocês forem pesquisar e respeitar a Odyssey, vocês vão ver que nós estamos honrando com o fio do bigode, está tudo correndo de acordo com o que a gente tem prometido, graças a Deus, a gente está fazendo um trabalho nesse sentido, o nosso intuito é sempre cumprir com o que a gente promete, né, claro que percalços podem acontecer, mas até o presente momento a gente está levando isso, então é isso, as metas não são ambiciosas, questão financeira, a gente vai trazer bastante coisa legalzinha no financiamento, e acho que já posso dizer também a data, é 7 de outubro, né Marcos, 7 ou 8 de outubro, é dia 7 de outubro, vai começar a campanha, e é isso gente, cara, é um projeto que toda a equipe que está ao redor dele está muito animado, muito animado, da galera que está assim, responsável pela produção em si, é eu, Marcos Mauro, o Leandro como coordenador geral, eu cometi uma gafa aqui no começo, peço desculpa agora, a gente precisa citar o Alface também, é o Alface, e o Álvaro Ramos, que são os revisores, revisores do projeto, e cara, todo mundo animado, o pessoal que está escrevendo, o Lucas citou o nosso site, para você ter uma noção, tem prontos, sendo revisados, para serem publicados, mais ou menos, 40 artigos prontos, falando de, a cidade do sol a vapor, desde resenhas, desde artigos autorais, a artigos de fora, então tipo, vai ter muito material, para elucidar as dúvidas do pessoal, para colocar, para o pessoal entender bem, qual é a proposta do cenário, para topar, para ter aquela certeza absoluta, de que vai estar, investindo no negócio bom. Muito bom, eu queria aproveitar e comentar, porque, tu, descreveste um cenário, que de vez em quando, a gente vê nas campanhas, de financiamento coletivo, a galera não está, se muito seguro, de como vai ser o desempenho inicial, porque de fato, tem muita gente, que só apoia depois, que garantiu a metabase, e aí, o pessoal inicia com a campanha, com a metabase, garantindo o mínimo do mínimo, tipo capa mole, preto e branco, e aí, eles colocam lá embaixo, para ver se viabiliza logo, porque a partir de momento, que viabiliza, é realmente, literalmente, aquela expressão, abre a porteira, a galera começa a passar, como tu, tu começa a ver os apoios surgindo, e aí, tu começa a ver, a meta desejada, que é a do capa dura, colorido, dentre outras coisas, eu compreendo perfeitamente, esse teu relato, Marcos, quer complementar alguma coisa? Então, eu não pretendia, entrar em muitos detalhes, sobre o suplemento, porque também tem que passar, para o autor, assim, o autor, ele é flexível, ele, e, ele é flexível também, no sentido de que, enquanto a gente está mostrando, que a gente está interessado, que a gente está produzindo, ele libera, numa boa, então, assim, a ideia do suplemento, é, reforçar mais, a temática, do, de crítica social, que é presente, no cenário, obviamente, tipo, se a gente for, pensar um pouco, numa maneira bem panorâmica, o que é, a cidade do soavapor, a teia, propriamente dita, ele é um polo industrial, ele é um polo industrial, que produz, é, ciência, para fora, então, quem está lá dentro, exceto, os poderosos, e algumas organizações, estão, numa situação, bem mais precária, do que quem, goza, desses equipamentos, então, eu decidi, pegar uma camada, da temática, desse cenário, e tentar, aprofundar um pouco, fazendo uma brincadeira, assim, com temáticas, mais a, a nossa realidade, então, por exemplo, vai ter, eu pretendo, pretendo não, já está escrito, eu pretendo, que tenha, umas mecânicas, para, sindicalizar, personagem, tipo, conflitos, com manifestação, tipo, de trabalhador, contra autoridades, então, e, eu estou, aproveitando, até, algumas regras, do Sava de Word, que eu vejo, que alguns jogadores, têm medo de usar, como, por exemplo, o conflito em massa, que parece, que é um bicho, de sete cabeças, mas roda, muito fácil, então, a ideia, da gente, como até o Pedro, do favor, é que, a gente está tentando, trabalhar, com algumas metas, que, além de ser, uma coisa acessível, porque, uma coisa é verdade, o livro é caro, é complicado, a gente sabe, como é nossa comunidade, então, para ter, essa atração, também, a gente tem que mostrar, que a gente está interessado, e como a gente mostra, que a gente está interessado, produzindo coisas nossas, então, não é só, simplesmente, esse suplemento, que, se tudo der certo, vai estar, nesse, no financiamento, mas, também, essa, essa produção, de camisa, de boneca, quem sabe, dados, e isso já mostra, que a gente também, está interessado, que, que, tipo, o público, abrace, da mesma forma, que a gente, esse cenário. Aproveitar, e te perguntar, que tu tocaste, antes de passar para o Lucas, tocaste, que tu estás, em comunicação, com o autor, ele é de boas, estou comentando, acho que ele libera rápido, mas, como tem sido, essa comunicação, especificamente? Liberar rápido, é porque, quem intermedia, é o Leandro, é porque, segundo ele, ele é de boa, no sentido, de que, ele, é no ponto, de conversar, várias outras coisas, tipo, ele é, é porque, assim, eu acho que, já até falei, não sei, se foi nessa live, em algum giro de quinto, é que, com o tempo, quando a gente está envolvido em editoras, falando com certos autores, a gente descobre que é a gente como a gente, então, é, eles vão ter os mesmos problemas que a gente, eles vão ter os mesmos apreços que a gente, então, é, não, não é para a gente ter uma surpresa, de que a pessoa, te trate como uma pessoa, né, aí, é, é o caso desse autor, tipo, ele, é de boa, no sentido, de que, ele está cedendo as coisas, e ele, ele continua ainda, produzindo sobre a cidade do sol a vapor, talvez, a gente só não tenha alcance, de trazer esse material, porque tem coisa, que ainda está na cabeça dele, mas, é, o que a gente já tem, o que a gente já recebeu dele, que é, até que bastante coisa, já está assim, está liberado para a gente, ele é, ele só demora, assim, demora para responder, às vezes, porque provavelmente, ele tem uma vida, além do, coisa da vida, exatamente, mas, ele é, ele não é inflexível, assim, ele não trata assim, ah, é meu, é só isso, não, perfeito, Lukitas, está contigo, até porque, aquela coisa, quando, é um autor daqui, já há uma demora, algumas vezes, com o autor daqui, com qualquer coisa, que de repente, impossibilita, qualquer coisa, eventual, volta real, pode acontecer, gato fica doente, criança fica doente, qualquer coisa acontecer, então, a gente, já tem que contar uma ciência disso, e sim, o cara mora na Rússia, né, até onde eu entendi, então, se o cara mora na Rússia, cara, a parte de, chegar a alguma coisa, conversar, aonde ele responder, horário, o pessoal fica entendendo, muitas vezes isso, é um jogo que está sendo traduzido, fazendo para cá, e Lucas, o pessoal da Rússia, está literalmente, conversando com os russos, então, é, literalmente, é aquela conversa assim, cara, você, hoje, eu estava assistindo, o Psy, que ele estava lá, cheio do saco, falando assim, eu sou da Interpol, eu estou, eu estou com os russos, e aí, e é um, é um, é, uma série, que dá para você fazer, no steampunk, bonito, pegar o personagem do Psy, e jogar ali, em uma cidade do Sava, pô, cara, é muito show de bola, e aí, você chega, você está vendo, um jogo, de steampunk, cara, é muito sensacional, é fugir a cabeça, né, bem, eu acho que, pelo horário, a gente pode ir para a rádio, ou raga, ou quer fazer mais alguma pergunta? Não, vamos, vamos que vamos, é o seguinte, galera, a rádio, é o momento, da gente brincar, de misturar, RPG, com música, são indicações, de canções, que as pessoas aqui, vão fazer, relacionando com o tema de hoje, que é o cenário, para Savage Worlds, um cenário, cyberpunk, e aí, essas canções, poderão servir, para vocês utilizarem, em alguma aventura, no futuro, que vocês forem jogar, com o cenário, tanto o Lucas, quanto o Marcos Mauro, quanto o Alexandre, vão fazer as suas indicações, se eles ainda não pensaram, o problema é deles, eles vão ter que se virar, mas o Lucas, sempre vem, já preparado, e com certeza, já tem uma, tirando aí, da cartola, tira aí, para a gente, Lucas, sim, sim, com certeza, a minha, eu vou ser malandro, como sempre, e a minha, ela vai ser, na verdade, não é uma música, é uma música, mas não é uma música, igual banda, é uma música, que o, o autor do Junta Pigama, né, inclusive, ele, ele é o escritor, de um livro, de steampunk, lançado pelo Ajambu, né, e ele tem uma, a gente, eles tem uma série, chamada, Ator do Vapor, que ela foi feita, inclusive, também aqui, algumas partes em Santos, outras partes em São Paulo, outras partes em Parada na Piacaba, que é uma ótima região, de ocultismo, e steampunk, e tudo mais, maravilhoso, e, o Felipe Reis, foi gravado, uma cena dele, tocando uma gaita, uma coisa, que é muito legal, no steampunk, é que você pode imaginar, todos os instrumentos, possíveis, até mesmo, um triângulo, de samba, virar, algo, steampunk, né, e aí, eu quis pegar, essa parte da música dele, tocando a gaita, e, você chegar, você, de repente, ouvir aquilo, já pensar, numa aventura, ou, de repente, até mesmo, um personagem seu, estará usando uma gaita, né, e tudo que ele vai dar a resposta, ele antes, toca a gaita, para poder chegar, e dar a resposta dele, essa é a minha indicação. Beleza, tá aí, a indicação do Lucas, agora, a gente vai para a indicação, do Marcos Mauro. Tá, na verdade, eu tenho duas indicações, uma é uma atrapaça, e outra é, uma música mesmo. Ah, a música, nossa, é o Too Night, Too Night, do Smashed Pumpkins, só quem é velho sabe, mas é só, mas a música, Smashed Pumpkins, tu deve conhecer. Eu não sou da situação de geração. eu já diquei, vai ser isso aqui, do, Aí, a outra, agora eu vou pegar pesado, é, de uma banda que, eu, ela é desconhecida, para muita gente, eu até queria que eles produzissem mais música, mas, não tem gravadora para eles, que é, Ana Spectre, o nome dela, da banda, só que o nome da música é, Cromatic Chimera, a banda, por si, ela usa, vários elementos musicais, é um metalzinho, só que ele puxa um pouco, para o experimental, só que ele passa uma vibe, assim, meio vitoriana, meio dark, vitoriana, então, é bom, assim, porque cria uma ambientação, eu, eu acho até melhor do que o Tonight Tonight, no sentido de, de ter alguma, de você sentir alguma coisa, assim, de ambientação, Tonight, só é, para você ter um referencial, Boa, está aí a indicação do Marcos Mauro, de uma, uma das canções de uma época que eu não vivi, e a gente vai passar para o Alexandre, Alexandre, qual é a indicação de canção que você traz para a gente? Cara, eu vou ser meio clichêzão, entre aspas, assim, eu vou, desculpa o meu inglês aí, é Get While You Can, a música da James, James Joplin, é uma pegada meio, meio, é, meio não, é blues, mas é um blues mais suave, assim, que conversa um pouco com o steampunk, e a letra da música, ela é bem simplesinha, mas ela, por que que eu falo o que é clichê? Porque assim, você está, como o Marcos Mauro falou, o cenário, ele é meio pesado, em algumas questões, assim, sociais e tudo mais, você está no meio de um mundo, desmoronando ali, né, a gente sabe que, uma máxima universal, que tudo que, quando a gente está na pior, o que ergue a gente, o que ainda mantém a gente vivo, é o amor, né, é esse sentimento nobre aí, que alguns dizem que não existe, outros vivem ele, e é mais, e é basicamente o que, ela fala nessa música, enquanto você vê nos jornais, as notícias de tudo, indo de mal a pior, você, não há com quem se possa contar, nem mesmo com seu próximo irmão, estou lendo aqui a tradução, nem mesmo com seu próprio irmão, então, se aparecer alguém, que te dará algum amor e afeto, eu diria que você aproveite, enquanto pode, e é isso, uma musiquinha suave, blues, Janice, que é um monstro, né, o nome já fala por si só, com certeza, está aí a indicação do Alexandre, gostei dessa referência, de fato, é o amor que sustenta, e, quando não tem amor, tem um ódio, Lucas, te odeio, entre amor e ódio, né, 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 hoje meu pai falou isso, hoje todo mundo vai falar isso, cara, mas enfim, galera, tirando brincadeiras à parte, agora, a gente vai para a atualização, não é isso, Lucas? Isso, pode ir. Então tá, não me odeio não, tá? Eu sou, eu sou fofo, tá? Gente, é difícil, é difícil, cara, eu não odeio a minha mãe, cara, que já fez um monte de coisa com a minha, eu não odeio a alguém, cara, eu relaxo. Ó, aqui, antes de eu perguntar para a atualização, o mestre Eremita, deixou um recado aqui para a galera da Odisseia, que ele disse o seguinte, a equipe da Odisseia é top demais, e o Alexandre é gostoso, opa, 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 sobreguinho, olha lá, pô Eremita, aí se me quebra, rapaz, o Eremita, ele é um dos jogadores de uma das mesas que a gente tem no canal da Odisseia, inclusive, hoje ele me disse também, posso até falar aqui, que ele vai começar a narrar também no canal da Odisseia alguns sistemas brasileiros, acho que ele vai narrar, o primeiro é o Might Blade, não sei se o pessoal já conhece, sim, com certeza, sisteminha lá do Rio Grande do Sul, ele vai trazer uma mesa lá nos próximos dias, pô Alexandre, e ele é meu chorato, Eremita é Alexandre também, show de bola, quebrou agora, sucesso Eremita, ele é o quinta série da galera, sabe, o zoeiro da galera, Então bora agora para a atualização das campanhas de financiamento coletivo que estão rolando aqui no Brasil, é uma provinha que a gente dá do arquivo PDF que a gente distribui sempre que o vídeo vai para a plataforma vermelhinha, ele vai estar disponível no link na descrição do vídeo que você clicar, vai vir esse arquivo com essas informações e várias notícias que o Lucas garimpa por essa internet de meu Deus, ele encontra um monte de coisa, só ele para ficar escavucando as notícias, vocês querem saber? Daqui até sábado, lá no sábado especificamente vai estar disponível na plataforma vermelhinha, abra a descrição, cliquem e acompanhem o arquivo, mas enquanto isso vamos aqui a provinha e a provinha é a seguinte, registrei hoje, que eu sempre faço atualização nas quintas-feiras que antecedem o giro, registrei 16 campanhas de financiamento coletivo ocorrendo ao mesmo tempo aqui no Brasil, período de apuração foi de 5 a 12 de setembro de 2024, antes de eu entrar naquelas que estão ocorrendo, devo dizer aquelas que se encerraram, tivemos o encerramento definitivo do RPG com 2024, pela RPG Brasil, que fechou com um montante de R$ 2.785, também tivemos o encerramento do Late Plaid de Brave Zenf RPG pela editora Draco, que bateu R$ 3.640,00 de arrecadação no Late Plaid deles, também encerramos aqui o Tiamat do ano das campanhas de financiamento coletivo, que foi o Tormenta 25 anos, que nossa senhora, quase chegou em R$ 3.000.000,00, bateu R$ 2.873.943,00, mas quase ficou o dobro da campanha deles do Tormenta 20 anos, mano do céu, é muito dinheiro rolando, e aí eles chegaram a 442% da meta básica, mas a meta básica deles era R$ 650.000,00, foi porrada, e aí também encerrou a campanha do RPG 3x4, pela cantina dos jogos, que teve uma arrecadação de R$ 132,00, todas essas campanhas se encerraram essa semana, deixamos aqui meus parabéns para todo mundo, que obteve sucesso em suas respectivas campanhas. Agora damos uma atenção especial para aquelas que vão se encerrar nos próximos dias, e para ser mais exato, na próxima semana. Tem aí o RPG RJ, que foi um evento que ocorreu lá no Rio de Janeiro, que ainda está rolando para juntar recursos para pagar as custas do evento, já arrecadou até aqui R$ 323,00, então quem ainda puder apoiar, entra lá na página e faça o seu apoio. Também está por encerrar o Pathfinder Remastered Late Pledge, pela New Order Editora, e o Wilder Fist RPG, pela CapCat Games. Então, essas três campanhas que estão para se encerrar, se você está perdendo tempo e está afim, pula aí em uma dessas páginas e apoie o projeto. E agora a gente vai em uma listagem rápida daquilo que está andando, e tem ainda algum prazo para correr, que o primeiro é Caçadores de Saci, pela Indivisível Press, tem o Beyond the Wall and Late Pledge, pela Tria Editora, tem o Compendium Savage Worlds, olha aí, Savage Worlds novamente, pela Retropunk Publicações, tem o Super Shonen Show, pela Universo Simulado Editora, tem o Mácula Amarela, por Jorge dos Santos Valpassos, tem o Sonho Molhado de John Mell, por Tertoleone, tem Condenados ao Poder RPG, por Amendoim, tem Organizações Pelo Mundo, por Drumlins, tem o Star Trial RPG, por Star Trial, tem o Punk Apocalypse RPG, por Tria Editora, que começou e já bateu aí, já está em 202%, isso eu vi à tarde, já deve ter bem mais do que isso. Tria Editora não está brincando no serviço. Tem também o Silêncio do Bar, do RPG, por Silêncio do Bardo, e tem o Como Te Me Encontrei. Estou doido para conversar com a autora dessa proposta de jogo. Já está confirmado semana que vem? Já, já está confirmado, já. Ela vai estar com a gente. Show de bola. Estou doido para conhecer esse projeto dela. E agora, a única campanha que não tem prazo para acabar, que é o Guia de Schlef Swalk para coisas impensáveis. Enquanto não tiver prazo, e ele estiver lá arrecadando, ele vai aparecer aqui. E aí, desse montante de campanhas, tivemos uma arrecadação semanal global de R$ 730.650,12. Comparando com a semana passada, tivemos um up positivo de R$ 456,3 mil. E comparando com os 12 últimos meses, também teve um saldo positivo de R$ 542,1 mil. Isso está visto aqui no gráfico. Está praticamente uma balsa, em que a galera está navegando no mar laranja de muitos apoios financeiros das campanhas de financiamento coletivo. Essa barca não afunda. Não sei. Vamos ver depois que Tormenta 25 anos passar, se a gente vai conseguir se manter a linha desse mar laranja da média. E agora, olhando as cinco campanhas mais financeiramente bem apoiadas, tivemos em primeiro lugar Tormenta 25 anos, com 88,3%. Em segundo, Wild The Fist RPG, com 7,5%. Em terceiro, Pathfinder Remastered Let's Plage, com 1,5%. Em quarto, Caçadores de Saci, com 1,4%. Em quinto, Compendium Savage Worlds, com 0,5%. Agora, verificando o número de apoios, pessoas apoiadoras das campanhas, registramos essa semana um total de 1.221 apoios, tendo um saldo positivo de 730 apoios com relação à semana passada, e um saldo positivo de 749 apoios, comparando com a média dos 12 últimos meses. E aqui está o gráfico, um pouquinho diferente do financeiro, que teve algumas semanas atrás uma queda para baixo da linha da média, mas já dei aí uma subida significativa nesta semana, comparando com a semana passada. E aí, as cinco campanhas mais bem apoiadas em termos de volume de apoio, em primeiro lugar tivemos Tormenta 25 anos, com 69,9%. Em segundo, Wild The Fist RPG, com 17,2%. Em terceiro, Caçadores de Saci, com 4,7%. E em quarto, um empate entre Pathfinder Remastered Let's Plage e Super Shownest Show, ambos com 1,7%. Agora, indo para os comentários, Lucas, contribua com a gente, com os seus? Cara, eu fico muito feliz aqui, de estar vendo campanhas brasileiras aqui, como o Caçador de Saci. Como disse, semana passada, e repito aqui novamente, é algo que está valorizando a nossa cultura, está valorizando várias das nossas crenças, que temos, trazendo num modo bem divertido de Pokémon. Então, eu fico muito feliz com isso. Do Rataô, junto com o Lucas Conte. E também aqui, vem do Super Shownest Show, do nosso querido Luiz Claudio Gonçalves, da Universo Simulado. Então, vou dar meus dois parabéns para eles. A parte da Tormenta, cara, é aquela coisa surreal. foi quase 4 mil pessoas ali, né? Quase, é... a parte de 10 milhões, né? Não são 10 mil, não são... são 10 cacá. É aquela coisa assim, né? E logo, logo, vai vir aí a campanha, também, do Boyd Game e do Zobb. Então, a gente já sabe que vai voltar. Pode ser que desça, mas ele vai voltar o pico novamente porque ele também vai estar aqui na campanha, o do Zobb, nesse meio interim. Também é relacionado com a RPG. Então, a gente já sabe que ele vai estar aparecendo aqui no pódio. É aquela coisa que não tem como competir. Né? Então, todo sucesso para eles. Né? E, querendo ou não, aparece na Dagon Brasil. Eles também comentam de outros... de outros RPGs. Então, isso é muito bom. Né? E, cara, o E-Defest, eu estou muito empolgado porque quando eu vi falando sobre que eles vão colocar em cima do bioma brasileiro na parte de comida, então, você junta o útil, o agradável ao delicioso da parte da comida. Né? O útil da parte do bioma, o agradável da parte da RPG e o delicioso da parte da comida. Né? Então, é ótimo esse casamento. E, Pathfinder e tanto o Savejo hoje são dois sistemas que eles batem pau a pau com o D&D. Eu gosto quando algo ultrapassa o D&D e está aqui no vazio. Né? Então, é melhor ainda quando acontece isso. Bom, já falei. Beleza. Convido agora o Marcos Mauro para fazer as suas contribuições sobre as campanhas apresentadas. Então, é... uma coisa que eu tenho que pontuar é sobre o Punk Apocalypse. Eu participei do financiamento coletivo e eu cheguei a conversar um pouco com o responsável Bruno Mares porque, querendo ou não, eles têm uma metodologia de financiamento coletivo muito parecida com a gente da Odyssey, que pensam na comunidade, pensam em preços acessíveis e pensam em materiais autorais que provam que tem um apreço pelo sistema que eles estão se envolvendo. E dá pra ver que eles já estão colhendo frutos, né? Porque do que eu vi, o financiamento ele bateu em oito horas na primeira meta e está batendo até agora. provavelmente, né? Porque o que foi há dois dias que aconteceu até lá eles vão ter que inventar mais coisa para poder ter metaista. Está batendo todas, né? Praticamente. E, tipo, dá pra ver que fez tanto sucesso que, por exemplo, o Pedroso também entrou nesse financiamento, não foi? Foi, foi. Foi recentemente eu vi. Pode falar. Não conclui, depois eu complemento aqui. Eu já tinha um entendimento do sistema, assim, tipo, eu já consumi o Shadow of the Moon Lord e deu pra ver assim que assim, ele já tem uma metodologia bem interessante, assim, desde o início, que é bateu a meta, já vai, já tem um material pronto, nem que seja um betazinho pro público já dar uma olhada, já dar uma ajudada pra fazer as coisas. Então, é, dá pra ver que é um pessoal que ele bota muito à frente, assim, como é a comunidade deles. E eles têm uma história, assim, por incrível que pareça. Só pra ter uma ideia, eu conheço a Tria há dois anos, agora que eu tô tendo contato, assim, com o pessoal pra ver como é as coisas. E ver que eles, querendo ou não, eles têm um diálogo muito parecido com o nosso, é uma coisa muito bacana. não só em termos de metodologia, mas também comunicação, porque é um pessoal próximo, é, tipo, mesmo nível, assim, de diálogo que a gente tem. Então, é uma coisa até que eu acho muito boa em relação à comunidade para o RPG, melhor dizendo. Tipo, no sentido de que, mesmo que a gente possa não ter amizade, pelo menos a gente se reconhecer como irmão, né? Então, acho que isso é muito interessante. Beleza, tá aí os comentários do Marcos, agora a gente vai para os comentários do Alexandre. Então, rapaz, é, primeiro, parabéns, né, para todo mundo que está aí conseguindo emplacar os seus projetos, a gente precisa, é, eu vou aproveitar o gancho para falar, por exemplo, você pega um financiamento como esse da Jambô aí, né? milionário, são mais de 4 mil apoios, né? Para muita gente, tem muita gente que, a gente ouve por aí, pessoas que reclamam do mercado, que o mercado está saturado, tem muita editora publicando e tudo mais, eu acho que esse é o número, esse número expressivo da Jambô, ele meio que mostra que ainda tem muita coisa a ser explorado nesse nicho aí, né? O pessoal que não está, acho de repente, não sabendo explorar, é claro que é até meio, como é que eu posso dizer, não é uma comparação muito saudável no sentido de que a Jambô já está há bastante tempo no mercado, construiu uma história, eles têm todo um legado aí que eles trazem com eles, né? Que possibilitam eles venderem tanto assim hoje, mas, torno a dizer, é o número que mostra que tem muita coisa para conquistar aí, né, cara? não dá para se desanimar assim pensando, poxa, nossa, agora eu não vou mais publicar porque tem mais gente aí publicando também, poxa, que bom que tem mais gente publicando também, isso mostra que é o que o cenário está crescendo, né? Agora vai de fazer o seu trabalho bem feito para poder abraçar também dessa fatia, né? Como o nosso xodó, o nosso carinho é o Savage Worlds, os parabéns também para a Retropunk, eles já bateram a meta básica, agora eles estão já correndo atrás de metas extras, né? Aproveitar já o momento aqui também para fazer o convite para quem ainda não participou, vai lá, ajuda a Retropunk também a alcançar novas metas, o Savage Worlds é um sistema generalista que você pode jogar muita coisa e nesse financiamento eles estão trazendo alguns compêndios e só algumas caixas de ferramentas para você imolar algumas temáticas separadas, como existe ter um compêndio de superpoderes, ter um compêndio de terror, ter um compêndio de fantasia e ter o compêndio sci-fi, então você tem quatro caixinhas de ferramentas que vão agregar ainda mais o livro básico para que você consiga fazer algo fantástico, né? E o Punk Apocalipse que eu participei também do UFC, parabéns para os caras, o que me trouxe ali é o bom trabalho que eles têm feito também e o carinho pelo Shadow of the Doom Lord que é um sistema que eu gosto muito e ele tem o sistema como base, o mesmo sistema do Shadow como base e dar os parabéns para os caras também porque você vê, os caras bateram a meta base deles em oito horas, acho que foi nem isso, foi no dia ali, já estamos no terceiro, quarto dia, já não tem mais meta para os caras bater, vão ter que colocar um monte de meta lá, a hora que bateram várias já, tinha várias metinhas para eles baterem. E é isso, cara, isso anima, quando você vê coisas assim, isso anima cada vez mais a gente continuar trazendo mais coisas para o pessoal, para a galera aí, porque, pelo menos no nosso caso da Odyssey, e creio que também é da Tria e de algumas outras editoras, é uma coisa meio que de fã para fã, né? A gente, nós somos, nós não somos pessoas de fora do nicho querendo lucrar dentro do nicho, nós somos fãs que queremos ver, principalmente o nosso cenário Xodó, Saba George, crescer cada vez mais e tentando participar, contribuir com isso da maneira que a gente consegue. No momento é isso, é trazendo novos cenários diferentes, num preço acessível e tentando fomentar cada vez mais o cenário aqui no Brasil, o sistema aqui no Brasil. Cara, só um adendo, assim, eu fiquei também muito feliz com a parte da Tia, eu só não tinha falado a Tia por causa que ela não estava no coisa do, me foquei no ranking, né? Mas, cara, eles bateram vários financiamentos deles, acabaram de sair de um, já vieram o porto e estão animando cada vez mais a comunidade, eles estão bem lado a lado, o Calvin volta e meia está aqui com a gente, né? Faz parte da Tia. O Bruno, cara, super gente fina, super gente boa também, então, é bom isso, só que é uma, não estou falando isso exatamente do Pancar Fogarejo, eu estou falando em todos os financiamentos, tá gente? Estão adendo em todos. Quando você coloca meta de mais, e aí você vai colocando meta, vai inventando meta, e vai vindo cada vez meta, é uma faca de dois gumes. Por que eu falo isso? É aquela coisa de, quanto mais você coloca, é mais material a ser feito, e é mais coisa que vai ter que se trabalhar. Então, é aquela coisa assim, será que vai dar conta até aquele momento, ou de repente pode atrapalhar, ou pode acontecer da pessoa adoecer. Cara, é um monte de fatores. Então, isso é para o público, esse recado. Pessoal, tome cuidado quando você fica pedindo, ai, eu quero mais meta, ai, eu quero mais meta. Cara, se bateu todas as metas, já tem que ficar feliz. Aquele dinheiro que está arrecadando, é para mais livros. E quanto mais vai batendo, mais o pessoal vai apoiando, é mais livro que vai estar sendo feito. Se você vai numa gráfica, é um montante de livros, e aquilo vai dobando o valor, quanto mais a quantidade de livros. Não pense aqui barateia, aumenta o valor, encarece o valor. Então, o pessoal tem que também pensar nisso daí. Poxa, é legal, mas 4 mil pessoas, não é brincadeira é você fazer, não é nem 4 mil livros, é vezes 3. Porque ali, são 3 livros que a gente vai botar nele. Então, só isso aí. Não é um balde de água fria, mas ao mesmo tempo, é um adendo para o pessoal. Porque eu vejo muita gente falando, ai, eu quero mais meta, eu quero mais meta. Eu lembro de um financiamento, não vou me recordar qual o financiamento, que o pessoal pediu tanta meta, tanta meta, que o pessoal tinha que, literalmente, cara, o que a gente vai colocar de meta agora? Não tem mais o que colocar de meta. Foi literalmente isso. E o pessoal ainda foi sincero no público. Gente, o que vocês querem de meta? A gente quer cueca da... Bem, é isso. Bora continuar então. Lucas, agora a gente vai para as considerações finais. Mande bala. Beleza, agora, desculpa desse balde de água fria, mais uma vez aí no pessoal, mas, alguém tem que falar. e agora a gente fala o que rolou na semana conosco e com os nossos participantes. Comigo, eu, mais uma vez, estive na mesa de pre-test do livro do Vilton Reis, inclusive ganhei o quadrinho do CPI, esses três sonhos. Está para chegar o livro que eu ganhei do sorteio e vai estar escrito por uma moça do podcast. O livro vai estar com várias anunciações dela, então eu vou reler o livro. Eu li pelo online, agora eu vou reler ele no físico. Então, estou muito ansioso por isso. A mesa está sendo sensacional. Foi uma ótima batalha que a gente teve, que inclusive não aconteceu em outros pre-tests. Isso empolgou mais ainda o autor, né? Então, é bem gostoso quando acontece isso. E, na segunda-feira agora, vai ter uma premiação com o Alexandre Barbosa, que é o responsável pelo Chimpante Santos aqui na cidade. E, eu vou ir lá para participar, para poder prestigiar também o nosso grande amigo, o Alexandre Barbosa. É só isso. Marcos, vai ter alguma coisa ou teve em cima com você? Não, na verdade, pelo menos em Castanhal só teve alguns eventos da cabana que foram relacionados só a jogos de tabuleiro, mas, propriamente dito, eu estou completamente envolvido para dar tudo certo no Cidade do Sol a Vapor. Show! Ario e o Alexandre? Cara, eu estou nessa pegada também da Cidade do Sol a Vapor. Acontecimentos, tanta coisinha acontece, né? Nem todas são dignas de nota, mas algumas outras são. Eu acho que eu vou citar um comentário aqui que é meio bobo, mas eu acho que vale a pena. Quando a gente começou o projeto da Cidade do Sol a Vapor, a gente queria, a princípio, a gente ia usar o nome original, né? Não é, Márcio? Ia ser de City of Distinção, mas, entre conversas entre a equipe e tudo tal, a gente, não sei se vocês concordam, a gente percebeu que o nome A Cidade do Sol a Vapor é muito forte, né, cara? A tradução é muito legal desse título. Aí nós optamos por trazer, localizar tudo, localizar desde o título a toda pegada. E, se tudo correr bem, vamos fazer isso com outros projetos também. E ainda só melhor, porque se a gente fosse botar no inglês ia ficar The City, The City. E tem até um RPG da Retropunk que é o City of Mish. Esse não, a gente pode falar o Sol a Vapor que aí já pega, já bate assim pra entender. Ainda fica até aquela parte da série, né, quando você quer linkar alguma coisa de inspiração, olha, tem a série Tudo a Vapor, aí pega a cidade do Sol a Vapor. Isso, pois é, pois é. Acho que é isso. Eu gosto muito de sempre estar lendo alguma coisa de novo, né, agora eu tô, não é muito novo pra quem me conhece, mas eu tô lendo um dos livros do Sanderson, já deixo aí a indicação também. Tô lendo a segunda era de Mishborn. E é isso. É isso aí. A nossa vida, a minha vida vira em torno disso, né, velho? Em torno de falar de RPG, consumir, narrar, acompanha a gente, nós somos, a Odisse tem um canal agora que tá começando, temos mesas direto lá, temos outros mestres mestrando o Sabbath Words também, segue a gente lá, vai lá, deixa o teu like, conheça os nossos trabalhos, vai pro site, vai no Catarge, cara, e o Instagram, nós estamos espalhados por aí e precisando de outros selvagens também que gostem do sistema pra ajudar a gente a propagar aí essa palavra selvagem. Olha, na Odisse, além dos nossos artigos do Salva-Vapor, tem muita coisa pra gerenciar pro Sabbath Words. Se você tiver uma dúvida, você vai ter algum lembrete, vai ter formas de como utilizar regras, tem muito FAMADE, às vezes se bate uma coisa assim que tu tá querendo narrar, só vai lá na aba de FAMADE e faz uma busca rapidola, você pode achar o que você quer e assim, não criando muitas expectativas, como a Retropunk já liberou um beta do compêndio de Supers, eu planejo fazer um FAMADE, um novo FAMADE pra Odissey. que é, novamente, é uma coisa autoral, autoral no sentido de que provavelmente é um anime que só eu conheço, mas eu pretendo fazer um FAMADE do Doror Redouro, que é um mangá que eu gosto muito e um anime que eu sou viúva, tô esperando uma segunda temporada, mas que casa perfeitamente com, até mesmo com um pouco da linguagem da Odissey, com os nossos RPGs assim, com um pezinho mais pro lado do estranho, um pouco do sombrio. pois embora. Bem, acho que já pode ir pra parte da despedida, Raga. Antes de fazer a despedida, eu quero fazer uma correção de uma garfe que eu cometi. O Lucas comentou a questão do punk apocalíptico que não estava aqui e tem explicação, Lucas, eu comi mosca. Eles, de fato, tiveram o tão bom desempenho que no financeiro eles ficaram em terceiro lugar, com 2,7%. E no volume de apoios também ficaram em terceiro lugar com 9,8%. Comi mosca. achei estranho. É, verdade. Tu comentaste, eu fiquei olhando os números aí, rapaz, tem coisa errada aí. Enquanto vocês estavam falando, eu estava checando aqui e está aqui eles no seu devido lugar. É isso. Agora, vamos para a despedida. Quero agradecer a todo mundo que seguiu a gente aqui até o final. Vocês que fazem esse quadro continuar. E para finalizar, peço para que o Lucas, o Marcos Mauro e o Alexandre, junto comigo, digam tchau, Lelica. Tchau, Lelica. Tchau, Lelica. Tchau.